E aí, Sara, tudo bem contigo? Por que tu tá triste? Eu? Sim, por que tu com essa cara triste? Oi, Sabrina. Oi, eu sei. Por que tu tá triste, Sabrina? Tu tá com o efeito do triste. Não chora, não. Agora é a vez da mamãe. E aí, mamãe, vamos gravar? Mas não chora, não, rapaz. Vamos gravar só uma vez. Que isso, hein, menina? Vamos, Eloá. Oh, meu Deus, a bichinha. Não chora, não. Não é o que é o efeito. Não é o que é o efeito. O povo tudo chorando aqui, gente.